O Cabo da Minha Inchada A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneira A porta do parafuso nunca deu fria Na casa do João de Barro não tem goteira O Cabo da Ferradura não vai no doce A Serra da Mantiqueira nunca cerrou A pata do meu cavalo não bota ovo Eu não vou comer o pão que a água amassou Os quatro reis do baralho não tem castelo Também os quatro de pau não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfalto Caminho que vai pra lua não tem poeira Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei nos adesos e não sou pipoca